Tenha sua atenção, por favor Eu estou aqui, minerei um pouco mais, peguei mais diamante Fiz uma pequena diamante Fiz a Turtle, que ela é feita desse jeito aqui Com ferro E um computer, que ela é feita com pedra polida, redstone E um panel de vidro, que é feito com 6 vidros E pá Então, eu vou estar descendo ali na camada 12 Para estar colocando a Turtle E ir para ela ir minerando para frente Para pegar bastante minérios Então, bora ver onde quer a camada 12 aqui 14 12 Então é o seguinte Aqui nessa área Ela vai sair minerando tudo Aqui ó, colocar o bloco de carvão E bora dar um barra-túnel Num túnel 300 Vai cavar 300 bloco para lá Assim ela vai fazer um túnel Gigante De 300 por 3 né 300 para lá, por 3 para cá 2 de altura Ela vai indo reto aí Daí eu vou largar ela minerando aí E depois eu vou ver só para pegar os itens E a observação, se eu não me engano ela tem uma checklist É só para pegar o uploader próprio Então, já é bacana Vou pegar um pouco mais de carvão aqui Beleza Tem outras coisas lá em cima que eu fiz Uns updates aí e tal Umas coisas que eu achei nos dungeons aqui embaixo Para lá Para lá Tinha uma dungeon Então vamos lá em cima Então vamos lá em cima Calma aí Aí Que é o seguinte Isso aqui Eu fiz ele Ele é feito Da seguinte maneira Só que daí eu tive que pegar o enderpeel no criativo Porque eu não desativei o comando E eu fiquei com preguiça de entrar lá Então eu peguei no criativo Coloquei aqui um hopper com enderpeel e tal É... Outra coisa Vamos ver se tem alguma coisa para craftar aqui Não Fiz essa redstone furnace mais outro hopper Dois hoppers aqui Fiz a hardened energy cell Guarda mais energia Para fazer ela é assim Com o Inver e a leadstone energy cell É bem melhor E o Inver você faz ele assim ó Com dois iron dust E um Pulverized ferrous metal Daí tá aqui esse Enderaman Já tá acabando a energia também E o negocinho que coleta a água Beleza Fiz essas quatro Mais três pedras aqui né Que tinha uma deles aqui Daí eu evolui ela para Para regular Para strong E agora eu tô na extreme Que posso fazer diamante E aí não tem Outra ainda Que é a master Que a master eu faço até Eu acho que faz tudo É a mesma coisa Mas tá Bora colocar aqui logo para Fazer da linha Já faz aqui Passa para cá e vem para cá Para esse baú Já tá cheio por sinal Então é o seguinte Bora dar uma olhada nos negócios Nos updates né Eu fiz aqui a Negócio do Tinkers A forna do Tinkers Não usei ainda Aqui ó Já dei uns itens Já tirei também Já coloquei lá Aí já tá sobrando já ó Começou a sobrar Achei essa lily pad lá Na Na Como é que é Negócio de mob lá Mob spawner Achei essa lily pad ali E outros negocinhos ali Que tá ali dentro Como é Deixa eu terminar de colher esse lado aqui Beleza Quase acabando Beleza Então tá beleza agora É Estamos com bastante ouro aí Vamos colocar todos os ouros aqui Beleza Agora que eu já coloquei todos os ouros Vamos colocar os carvões Quatro As headstones Seis E Quatro Iron Pronto Epa Se joga e dorme Se joga e dorme Vou te jogar pra dormir Dorme, dorme, dorme Fudeu Sai daqui, sai daqui, sai daqui Vai Vai, vaza, vaza, vaza Vaza, caralho Quero dormir Trava não, trava não, fi Vaza, 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 vaza Agora dorme Vaza Mas pode dizer que eu acabei de abrir o O mapa, né Tá que tá cheio Vaza Que infelizmente eu tô usando ali Estão ali Energia de Céu Energia de Céu não Energia de Conduite Vamos ver o que mais dá pra fazer aqui Tem um outro zumbi aqui Tem outro zumbi aqui ainda vivo Tinha outro zumbi aqui ainda vivo Vamos ver se tem comida Aqui Tem que ficar com uma de seis pepindo aqui mesmo Pronto Tudo é um... Pô, eu vou ficar andando com esses negócio aqui Dois Pronto Agora fazer o que? Eu nunca mais escolhi Também fiquei com preguiça de lá Ahn Pode fazer outra farm, né Fazer outra farm de madeira Que eu acho que vai ser interessante na hora dessa Então vou colocar aqui pra fazer mais rubber bar Que eu sei que vou precisar Nessa rubber bar eu vou colocar pra cá Quando acabar ele vai ficar fazendo E outra coisa Bora começar a mexer com tinkers também Tem madeira aqui Tem madeira aqui Então bora fazer o seguinte É... Vamos fazer uns sticks E vamos fazer uns patterns Assim Blank pattern Agora com esse blank pattern Bora vir aqui nesse... Extensile table Colocar os blank pattern aqui Vamos lá Vamos fazer um tool rod pattern Ó... Pick... Pick x head partner E... Cadê? Tool Biden pattern Que isso aqui é usado pra fazer as... A picareta Então vamos pegar um pouco de pedra aqui Fazer um... Fazer um... Stone Biden Uma... Stone pick x E... Uma... Stone too hot E agora com isso Vamos aqui em cima Mas ainda falta fazer o minério Então vou ter que colocar um aqui E outro aqui E outro aqui Galera mesmo que eu tô dando essa parada pra enxugar meu nariz que tá escorrendo Mas beleza Cadê? Robot tinkers Eu vou ter que fazer... Cadê? Não, não é níquel Nem eléctron Nem gold Aluminium brass Pra não fazer aluminum brass Eu preciso de... Lava E alumínio... E cooper Então bora descer aqui e pegar um pouco de alumínio E cooper Cadê? E cooper Pronto É... Se não engano é... Um alumínio pra dois coopers Eu acho que é assim mesmo Pode dois alumínios pra um cooper Sei lá Dane-se Vou colocar isso aí Sei que não vai esquentar Ainda Porque eu preciso de lava Então bora lá atrás de lava É... Cadê? Pegar um pouquinho de ferro aqui Uns três ferros já tá bom Só pra fazer um baldezinho de lava Pra ajudar ali o cidadão Ou será que eu tenho lead pronto? Ah, eu tenho lead Se não me engano é com lead Se não me engano é com lead E um vidrinho Onde será que tem um vidrinho aqui, cara? Um só Usei todos os vidros Caralho, mulher Não, sai, eu não quero água Não Vamos lá pegar então Uma areia Fazer um vidrinho Inclusive eu posso colocar essa rubber bar aqui de novo E aqui eu vou fazer... Plastic Beleza Agora bora descer lá Hum... Não Aqui se não me engano é assim Não Não é assim Aqui é... É... Thermal Daqui Ai, cumpre quatro vidros Ó, confundi já Já confundi, galera Deu uma pequena confundida Mas tá suave ainda Hum... Tô fazendo mais três Taca aqui E deixa eu fazendo Vai ser bem rapidinho pra fazer Porque... Tá na velocidade máxima Essa bagaça aqui Tá em 20R... F... F... R... Não... R... R... F... É... 20RF que é a velocidade máxima Então tá suave Beleza, estamos com o Portable Tank aqui Então vamos descer lá na... Na mina de novo Daí eu vou ter que pegar lava ali Manualmente Por enquanto Eu tô batendo na cabeça aqui Vou ter que quebrar mais aqui Vou ter que quebrar mais aqui então Vou ter que quebrar mais porque eu tô batendo cabeça Aê... Tá... Eu vou ficar batendo cabeça mesmo Bora ver ali como é que tá a... A... Turtle As vezes bora tampar esse buraco aí Toda vez eu me bugo nele Aqui... Isso aqui... Isso aqui também... Tá aqui embaixo Caraca! Pode ver galera Que ela já minerou pra caramba Já achou até diamante aqui ó Alguma coisa que tá aparecendo pra caramba Algo que tá aparecendo pra caramba Algo que tá aparecendo pra caramba Só passar por cima Só passar por cima Só passar por cima Isso até que eu tô sentindo demais já Aqui... Aí... Pronto abriu Agora... Pra cá Deixar isso aqui como uma decoraçãozinha Calma Não joga tudo lá Só as pedras Aqui... Aí... Mais outro... Mais outro... Mais outro aqui também... Mais outro aqui não é tão importante não Pode colocar carvão aí porra Pode colocar aqui a... Pode colocar aqui a... Portable Tank Jogar esses itens ali na lava E bora pegar a lava aqui E colocar dentro do Portable Tank Que cab... Oito baldes de lava Aqui... Aqui... Acho que mais dois aqui já enche Encheu... Pega com o Shift Click Senão ali... Perde a lava Deixa a Torta minerar aí Depois eu volto aí e dou a minerada na onde ela passou E dou... E dou com o... Baby Creeper Baby Creeper de verdade Pronto Bora lá... De volta Tô falando... Tô falando sempre muito cuidado aqui aí... Atrás né... Beleza... Cheguei... Agora é só ir lá pra cima... E fazer a festa E fazer a festa... Deixa eu pegar aqui na mão... Pronto... É aqui no cantinho... Cadê? Aqui... E abre... Pronto... Agora tem que vir aqui... Pode ver que ele já tá abastecido... Nós colocamos aqui o minério... Que vai ser... Esse... Esse... Aí pode ver que agora ele tá aquecendo... Que a hora não tava... Então... Já tá beleza... Vamos colocar aqui logo esses minério que eu peguei lá da Quer... Da Quer não... Da... Turtle... Vou colocar aqui esses negócios... Tá... É... Vamos lá... Lá em cima... Ah já tá já né... Beleza... Pode ver que ele já tá aquecendo... Já terminando... Já fez o Molten Aluminium... E já vai fazer o... Molten Aluminium Brass... Se tudo der certo... Pronto... Molten Aluminium Brass... Agora é só clicar aqui ó... Que ele já vai... Encher esse... Sequest... Beleza... Limpa os dois... Só falta esse daqui... Beleza... Limpa... Tem quantos ali ainda... Tem mais cinco... Ok... Agora bora vem... Aqui... Vamos ver se vai caber... Ele aceitou... Ele aceitou... Então tá beleza... Aqui... Aqui... Deu outro... Aqui... Ok... Falta o resto aqui ainda... Pra... Devolvendo... Os leads que a gente pegou ali... Opa... Esse é o bisão do bombom... Ó... Falou... Vamo dormir... Aê... Pronto... Já... Já acordei matando... É... Eu tenho comida aqui... Comendo essas bosta... É foda... Vamo comer aqui rapidão... Pronto... É... Tá ok... Tá ok... Ah... Quebra aqui... Belezinha... Colocar essa retina aqui... Colocar esse pepino aqui... Esse negócio aqui... Tão organizadinha nos baús... De neve... Inclusive... Pelo que eu tô pensando... Acho que vai dar pra fazer... Aqui já o negócio... Fazer salmo em cara... Mas antes... Plunter... Tática... Então galera... Já tá tendo bastante tempo... De gravação... Sei que muitos não viram... Nem tem aqui... Mas beleza... Se você gostou... Do seu like favorito... Se inscreve no canal... Se não tá inscrito... E até a próxima... Valeu... Falou... E fui... Feud... Tõe... Tô...